Bom dia, bom dia, bom dia! A régua tá na área, se derrubar é pênalti. Hoje 25, aliás, hoje 30 de nove de 2022. São agora 7h30 da manhã, passando aqui na UBR365, chegando no município de Patrocínio, Minas Gerais. É pessoal, e rastreamento, esses rastreamentos que tem aí, Gelira, Brasil Risco, entre outros, ajuda ou atrapalha? Rastreamento, como é que funciona? A empresa que rastrea, que fala rastreamento, ela determina a velocidade que a gente tem que trabalhar. Algumas é 75, 80, 85, pode chegar até os 90 km por hora a velocidade. No caso, entre 75 e 90 km por hora. Pode ou não determinar lugares específicos para as paradas. No caso, você sai de, no meu caso, eu saio de Recife para São Paulo. Alguns rastreamentos, como é meu caso, ele não determina locais exatos para a parada. A empresa que determina que parar em postes autorizados, né? O rastreamento não. Outro tipo de rastreamento, ele já, ele mesmo determina. Tanto é que quando a gente sai com a nota, carregou, aí vai pegar a nota, né? De viagem. Manifesto, CTR. A gente já pega junto, já vem junto o grampeado. O mapa de viagem. O que é mapa de viagem? É a rota que você vai pegar e os locais de parada, onde você pode fazer parada. Se, caso eu fizer uma parada sem o ponto estar naquele mapa de viagem ali, automaticamente eu sou bloqueado. Dependendo das circunstâncias, eu posso até ser punido. Comigo já aconteceu punição. Não aqui em outra empresa. Eu fiquei parado durante 30 minutos. Não foi que eu cometi erro. Carreguei na Bertoline, lá no Belém do Pará, carreguei o caroço do cacau, né? O cacau. Pra Rilhéus, na Bahia. Não recebi o mapa de viagem, mas a rota era mapeada. Só que eu não recebi. Peguei a 010, né? 4, 010, 316. E peguei a 407, que sai da 306 lá em Picos e já estoura em Feira de Santana, na Bahia. Inclusive, estoura lá, se não me engano, no posto Trivo. Durante o percurso, o rastreamento falou que eu estava fora de rota. Aí me parou no meio do nada. Inclusive, numa curva. Um descidão. Uma curva virando à esquerda. Bem na curva, o carro bloqueou. Aí eu fiquei com a rabeta da carreta bem na curva. Por sorte minha, quem vinha atrás de mim foi a BRF. Vinha colada atrás. Nem tinha visto, pra ser sincero. Quando eu parei na curva, e era uma descida de serra. Os homens voam e desceram do carro correndo e vindo até a minha porta. Aí disse, rapaz, o cérebro tá maluco e tal. Expliquei a situação. Ele mesmo ligou pra o rastreamento. O rastreamento foi e me desbloqueou. Só que o que foi que o rastreamento fez? Me liberou um pouco. Mais na frente, ele me bloqueou de novo. Fiquei uns 30 minutos no meio do nada. Como tá aqui, né? Nesse trecho aqui. Só que aqui ainda tem acostamento e tal. Lá não tem acostamento não. Porque no meio da pista, parado, 30 minutos. Conversando com a minha no telefone, ela dizendo, tem que aguardar, tem que aguardar. Eu não sei. Questão de assalto, né? Porque graças a Deus, nunca aconteceu comigo. Te pego que nunca aconteça. Nem comigo, nem com ninguém. Mas, isento do risco, claro que não estou. Outra situação que já aconteceu comigo. Hoje mesmo, tô nesse trecho aqui. Lá atrás tem um pedaço de pista. Dá uns 25 km. É sem banqueta. O rastreamento foi e me bloqueou. Só que o carro que eu trabalho, que é o Iveco, o Stralis, 2015, quando é esse carro. Ele bloqueia, mas ele não fica totalmente parado. Ele consegue se locomover com uma velocidade máxima de 15 km por hora. No meu caso aqui, nesse carro, ele só dá 10 km por hora. É ruim, 10 km por hora. Nisso, o APRF colou atrás de mim. Aí abriu aquela pista com faixa contínua. Aí abriu, deu um pisca e voltou. Abriu, deu um pisca e voltou. Aí foi que tinha uma estrada de chão, do lado assim, um largo. E do outro lado, um restaurante, que eu nem tinha visto. Só via a estrada de chão. Eu fui, encostei. Eles passaram olhando pra mim, né? O dano que ele parasse eu explicar a situação, né? Que eles ligando no instante, eles resolvem. Eles foram seguir em frente. Aí eu fui até o restaurante, não tinha sinal de celular, eu cerrei o Wi-Fi lá no restaurante. Consegui falar com o pessoal do rastreamento. Geralmente, quando isso acontece, eles alegam que o carro tá sem sinal. O rastreamento tá sem sinal, o carro perdeu o sinal, não sei o quê. Só que, no dia que aconteceu comigo lá em Picos, e hoje também, a pessoa tava alegando que tava sem sinal. Quando eu expliquei que poderia causar um acidente, que a PRF ia ficar ciente se ela me parasse, porque que eu tava dando daquele jeito. Eu ia explicar toda a situação, que não era a primeira vez que isso tava acontecendo. Automaticamente, desbloquearam o carro. quer dizer, eu acho que não há verdade no que eles falam, né? Eu acho que eles bloqueiam porque eles querem algum motivo. Ou procedimento padrão, ou o que seja. Eu sei que essa conversinha de perder o sinal, eu mesmo não acredito não. Como muitos dos meus colegas também dizem. o MIGO, tanto aqui como em outras empresas, bloqueia muito. Mesmo mandando o MACRO, MACRO é mandando mensagem, início de viagem, parada pra banheiro, parada pra refeição, parada pra pernoite. Eles bloqueiam muito. E parece que é uma coisa. Bloqueiam mais você enviando por MACRO do que você se enviar. Agora tá eu lá atrás, andando a 10 por hora. Vem um carro com bandido dentro. Às vezes não é nem bandido que assalta a carga. Só ladrão de boteco, vou dizer, ladrão de cozinha. Mas vê a facilidade, né? Vamos roubar esse trouxa. Mesmo se não pegar nada da carga, vamos dizer, como ladrão de boteco, só quer roubar bicharia. bicharia. Mas vai me assaltar, pode fazer mal comigo e até tirar minha vida, né? Isso é felicidade. Aí, de vez em quando, eu falo pro pessoal do rastreamento. Já pra dizer que vocês trabalham, vocês mesmos facilitam a ação dos bandidos. Porque isso aí não existe, não. Porque tá aqui agora feito dor e o camarada me rastrear do nada. Me rastrear não, me bloquear. Isso aí não existe, não. Se é procedimento padrão ou não, eu sei que é um jeito, uma forma de trabalhar muito errado. Na minha opinião, né? Cada um tem a sua. Se não é isso, mapa de viagem. Parece que eles adivinham aquele posto que a gente sabe que é... Qual o nome que você diz, rapaz? Que a gente sabe que é seguro. Seguro, na verdade, a gente nunca tá, né? Até em casa, a gente tá correndo risco de alguma coisa. Aí eu falo, no caso aqui, um posto que é mais seguro que a gente já conhece. A gente tá no... Eles conhecem os postos locais que podem parar. Às vezes, a gente para em um lugar que a gente sabe que é perigoso por causa de alguma emergência. Olhar um freio, uma lona escritora, um barulho no carro, ou até fazer uma necessidade básica, né? Tá mais aguentando chegar no local. Mas sem ser isso, aí deixa de botar a gente nesse posto seguro e mete a gente num posto que é longe de tudo e de todos. Como eu digo às vezes, perto do nada é longe de tudo. Onde não há a mesma segurança daquele posto que a gente conhece e é proibido estacionar o pé no Italar. Inclusive, uma vez, falei ao pessoal do artigamento, ó, não vou sair daqui não, porque eu não vou rodar. Era trevo do imó. Rodar nesse trecho aqui de oito e meia da noite. Eu tava com o boi pendurado. Vou rodar aqui essa hora da noite não. Queria que eu voltasse pra Salgueiro. Isso eu não vou não. Eu tô muito mais seguro aqui que era o posto. Eu esqueci o nome dele, rapaz. Vai nascer dezesseis em Pernambuco. Esqueci o nome do posto. Eu não vou sair daqui pra me arriscar, não. Eu já tenho que passar do trevo do imó a tudo. Quero que eu voltasse. Voltando nada. Mas não, então a gente vai lidar com isso. Pode punir aí, mas eu não vou sair, não. Não vou me arriscar, não. Quando foi no dia de manhã, cinco horas, eu pinotei. Inclusive, eu tava indo pra Salvador. E graças a Deus é tudo certo. No outro dia de manhã, o pessoal do rastreamento me ligou, eu expliquei toda a situação. O rapaz que me ligou, ele entendeu o que eu tava dizendo. e até falou que a vez fazia uma mudança nesse sentido que eu falei. Perguntou a mim se o posto era seguro, eu ligo aí, esse é muito mais seguro, esse posto é muito mais seguro que muitos que vocês têm aí. e é muito mais seguro eu ficar aqui do que me deslocar 30, 40 quilômetros no trevo, no, no, na estrada da bala, que lá é conhecido como estrada da bala. Aí ele, se houve punição, eu mesmo não fiquei sabendo, não, mas pelo menos comigo não falaram mais nada não depois. Se você trabalha no trecho e tem alguma experiência aí, comenta aí, por favor. Eu, pelo que eu falei, por eu, graças a Deus, nunca ter sofrido algum tipo de sinistro, graças a Deus, eu tenho uma opinião. o pessoal disse a mim, eu não sei se é verdade, que o bandido hoje já tem até um aparelho que bota aqui em cima e já desbloqueou o carro, não precisa nem mexer em nada no carro. Tem nada difícil para bandido não, tem difícil para a gente que é trabalhador. Mas para bandido, mais, 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 bandido da aula, de esperteza, é bandido porque quer, é muito mais inteligente do que muito da gente. Quem gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever, dar o like, compartilhar, beleza? E quem quiser ajudar o canal do Marreco, um Pix, a chave Pix está na vinheta do vídeo aí. Abraço a todos e fiquem com Deus.